Crita, 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 vou comendo a buceta da sua filha com vontade Ela vem sem calcinha, eu vou sem cueca, ela vem sem calcinha, eu vou sem cueca Ela vem sem calcinha, eu vou sem cueca, ela vem sem cueca, ela vem sem cueca Crita, 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 vou comendo a buceta da sua filha com vontade Crita, 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 vou comendo a buceta da sua filha com vontade Crita, 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 vou comendo a buceta da sua filha com vontade Ela vem sem calcinha, eu vou sem cueca, ela vem sem calcinha, eu vou sem cueca Ela vem sem calzinha, eu vou sem cueca, xereca no pau Paula, xereca, xereca no pau É o Davo mandando de novo, quem? DJ Alu Eita, é a metralha dos baile, só mandelão Vou comendo a buceta da sua filha com vontade Vou comendo a buceta da sua filha com vontade Eita, é a metralha dos baile, só manda 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 a metralha dos baile, só mand Tô mandando de novo, DJ Alu, DJ Alu, DJ Alu.